Salve meu parceiro, ó! Tá aqui perturbando porque vocês estão... Cadê a segunda parte com ela? E eu prometi que ia fazer, mas não vai ser hoje. Vai ser hoje, amor? Não, não vai dar. Infelizmente ou felizmente? Não, infelizmente. Por quê, infelizmente? Porque agora eu vou ter que sair pra resolver uma coisa muito importante... Ih, com um monte de gente com você. Muito importante agora. Que aliás, a gente não vai poder falar... Fala agora? Não, aí não. Tem que ser no próximo vídeo com você. Porque pra falar sobre ela... O Chai tá tudo se eliminando ali já, ó. Pra falar sobre ela, tem que ser no vídeo com ela. Esse vídeo aqui ela tá só aqui porque ela quer se despedir de mim. Porque ela vai ali resolver um negócio que vai ser muito importante. Importante, que vocês vão saber em breve. E falando em coisa importante, vai ter o quê no Free Fire? Importante. Eu vou escutar por dentro mesmo. Que é esse recado que eu tenho que dar pra eles aqui nesse vídeo de hoje. Que é muito importante. Sabe o que é? Sabe? Tem dica? Tem. Dá uma dica. LBFF. Ah, LBFF, verdade. Ficar rico, ganhar dinheiro, dinheiro. Ó, o Chai tá começando a tocar tiro. Pra ficar rico e ganhar dinheiro? Sim. Pode. Todas as pessoas podem participar. Parece que tá comercial, né? Isso não é combinado não, gente. Todas as pessoas podem participar. Você... Eita, eita. Opa, quase derrubei o avião que tava passando. Eita. Morreu, beleza. Mas tá cheio de gente aqui, mané. Tá, acho que você não foi bom cair em Clock Tower não. Não, pô. Se o vídeo não tiver mais de 70 kills, o pessoal nem assiste. Fala... Ai, Serol. Quando eu te assistia antigamente, você fazia 850 kills. Agora você só mata 400, mano. Aí fala que eu tô ruim. Mas fala da LBFF. Sai quebrando, sai quebrando, sai quebrando. Vai lá e segue também. Não, agora... Vou conversar com eles aqui. Depois que assiste o vídeo aqui, pô. Então me dá um beijo. Calma aí. Calma aí que agora eu vou matar esse cara aqui. Pera aí. Isso que ele ia descer, né? Me deu uma ameaçada ali. Foi, voltou. Fingiu que tava indo. O Instagram é arroba Serolzeira, hein, molecada. Você quer divulgar seu Instagram, amor? Quero. Arroba Serolzeira, gente. Quem quiser seguir ela lá. Eita. Ei! Nem clicou, Cauã. Sabe qual o Instagram do Cauã, amor? Qual o Instagram do Cauã? Arroba Serolzeira. Arroba Serolzeira também. Dá um beijinho, ó. Te amo. Tchau, gente. Te amo, princesa. Próximo vídeo, ó lá. Próximo vídeo, não. Essa semana a gente vai gravar um videozinho junto e... Essa semana, hein. Essa semana. Tira, mano. Vou gravar. Vou gravar com você, amor. Te amo. Cadê o meu cartão? Você quer o quê? O prazer do meu negócio. Ah, não. Pega aqui no bolso da direita aqui. Mas pega aqui rápido. Do outro bolso. Sem me atrapalhar. Opa, pega aí não. Aqui no bolso aqui, ó. Vai me atrapalhar aqui, maluco. Pera aí. Qual cor? Qual que é a cor que você quer? Olha o cara aqui. Oh! Que isso, amor? Ainda bem que eu não fiquei parado pra te dar esse cartão. Porque se eu morro pra esse cara, por causa do seu cartão... Eu te dou sorte. Beijo. Tchau. Te amo. Beijo. Tchau. Beijo. Te amo. Tchau. Te amo muito, tá? Eu te amo. Sai embora. Bora pra cá. Eu tô aqui ainda. Te amo, princesa. Hi, lol. É daqui. Viu, hein? Vou dar um cheiro aqui pro alto, mano. Pro alto, né? Pra dentro da parada. Pra ver se tem mais alguém perdido em Clock Tower. Porque pode ter gente perdida em Clock Tower. Não sei se tem gente perdida em Clock Tower. Clock Tower. Não tem gente perdida em Clock Tower. Beleza. Vamos embora, embora. Cara, pegar esse padrão na ponte, ó. Falar pra vocês sobre a LBFF. O que que seria? A LBFF, meu parceiro, é Liga Brasileira de Free Fire. Já falei algumas vezes pra vocês. Mas agora eu venho atualizar. Ó o carinha ali. Ó, ó, ó. Ele errou. Mano, esse cara errou o bagulho. Tomou. Tomou muito. Morreu o Kawan. Mais um Kawan. Ó a rapaziada do Kawan aí, hein. Tamo junto, Kawanzada. Mãe do Kawan aí. Fala pra mim, seu leão. Tá matador ou não tá o Kawan? Tá não, porque tá morrendo. Então, cara, deixa eu falar com vocês. A Liga Brasileira de Free Fire me mandou atualizações. E me mandou novidades insanas pra vocês ficarem ligados. Sabe quem que vai transmitir? A gente sabe. Transmitir não, né? Transmitir, claro. Sabe, a gente sempre teve aquele negócio de, nossa, pintou um negócio novo que vai ser bom pra todo mundo. Alguém sempre monopoliza a parada e vira panela. O legal da Liga Brasileira de Free Fire é até pra gente poder manter aí aquele... Aquela honestidade na parada, tá ligado? Pra você poder confiar e ser uma coisa de credibilidade. Sabe quem é que vai organizar o campeonato? A Globo. É. A Globo. Rede Globo de televisões. Eles vão tá... Não sei se é de televisões, né? Óbvio. Pô, mas é a Rede Globo, mano. Não sei se o povo falar errado, porque depois vão me cobrar. Então, eu vou... Opa, caí. Eu amo quando cai dentro da casinha aqui do sapatinho. Então, mano, a Globo vai ter um site específico. Eita, já tô... Meu amigo. Eu vi daquela 12 nova ali, mano. Eu chego a congelar o cérebro. Eu não sei nem o que fazer. Eu fico até perdido assim. Meu Deus do céu, a 12 nova. Tá, eu vou dar uma granadinha aqui. Pra apavorar esse menino. Ele correu lá pro cantinho. A gente joga lá pro cantinho. Boom. Explodiu. Cadê ele? Ele tá aqui. Eu vi o passo dele no cantinho. Aí lá, ó. Beleza. Beleza, Enzo. Ó o Enzo aí, mano. Daqui a uns 5 anos, mano. Vai ter só a geração Enzo, tá ligado? Já tá começando a aparecer o Enzo aí, mano. Salve aí pro Enzo, meu parceiro. Tamo junto, moleque. Deixa o likezão pra gente aí. A meta é 300 mil likes pra esse vídeo. Vamos ver se a gente consegue bater a meta, mano. O meu vídeo eu faço com o maior carinho pra vocês, tá ligado? Eu trago um vídeo aqui tentando sempre trazer um conteúdo atualizado, uma gameplay de qualidade. Pra você poder tá também aprendendo a dar aquela jogatina insana. Então, se você estiver assistindo aí e não for te incomodar, mano. Clicar no likezinho aí vai fortalecer demais. E se não for pedir muito e quiser se inscrever no canal também pra estar sempre conosco. Prometo que você nunca vai ficar com raiva de mim. Você sempre vai gostar. Não sei porque eu saí daqui, mas o barulho veio. Então, mano, a Liga Brasileira de Free Fire, a Globo vai tá abrindo as inscrições. Vai abrir as inscrições. Vão abrir as inscrições hoje aí, mano, pra você. Não sei quando você tá vendo esse vídeo aqui. Se é hoje, se é amanhã. Mas, mano, a partir do momento que você viu, esse vídeo já tá aberto. É, você que se interessa em ser pro player de Free Fire e parar de escrever aí na vida. Meu Deus do céu. Eu quero ser pro player desconhecido de Free Fire. Agora você vai falar, dá nos meus comentários assim. Sou pro player conhecido de Free Fire. Então, se você vai ser um pro player conhecido e quer ganhar sorte. Sorte do Ceralzinho. Comenta aí. Sou pro player conhecido que eu vou dar um coraçãozinho pra você. E vai te dar sorte. Porque isso aí pode mudar a tua vida, mano. É dinheiro, mano. A gente tá falando de dinheiro. Sonhos, tá ligado? Você tem um sonho, sei lá, de ajudar sua mãe, seu pai, seus irmãos. Sua namorada, seu namorado. Quem você quiser ajudar. É através disso, mano. Se dedicando. Como eu me dediquei. Como hoje eu sou um cara conhecido no cenário do Free Fire. Eu tive que me dedicar muito pra isso. E te oriento, meu parceiro, que você faça isso, tá ligado? As inscrições vão ser gratuitas pra vocês. Vocês vão precisar gastar um centavo. Todo mundo, todas e quaisquer pessoas podem se inscrever. Se inscrever na parada pra poder disputar. Eu acho que só pra jogar a Série A da Liga, que precisa de mais de 18 anos. Ou que emancipe com 16 mais. Porém, só a Série A. Só a Série A. Isso quer dizer o quê? Que você pode jogar. Mas eu vou ver essa informação certinha pra ver se a Série C você pode jogar sendo menor de 16 anos. Mas se não for também se inscreve lá, mano. Bagaça, bosta que é pro player e, mano, arregaça, tá ligado? E quem quiser o site pra se inscrever, o site é instagram.com.br Sério Alzeira. Mentira, né? Eu tô inventando, né, mano? Eu queria, mano, que vocês fossem lá me seguindo no Instagram. Que no meu Instagram eu troco uma ideia maneira. Boto caixinha de perguntas. Faço tudo lá no meu Instagram, mano. Então, vai lá, cara. Ganhar skin de Free Fire. Ah, quero ganhar skin. Ah, não sei o quê. Beleza. Instagram, rouba Sério Alzeira. Já doei mais de mil skins de Free Fire, mano. Eu vou contabilizar. Mas acho que foram umas duas mil. Vou trocar de carro aqui. Vou entregar, rapaz. Já matamos cinco. 22 mil. Essa partida aqui vai ter muita kill, hein? E outra coisa. Vocês já repararam que eu tô usando roupa de presidiário? Roupinha de presidiário, essa roupinha que eu tô usando. Sabe por quê? Quem sabe? Bota nos comentários aí, mano. É... Eu fiz uma coisa no Free Fire aí. Que muitos de vocês gostaram muito. Muito, 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 muito. Opa, tem cara aqui em cima do grande tiro silenciado. E o carro tá meio escangalhado aí, mano. Tá dando uma rateada. Oh, oh! Beleza. Beleza. Trocar um tirinho de longe. Toma aí o capinha. Bagar, sentar no carro. Movimentação. Ei, sanamente. Sanão, leão. Leão. Calma, leão. Ó o cara. O cara é rápido, hein? Mas vou por cima do gelo dele. Duduzinho. Cadê seu capa, meu parceiro? Entregou, rapaz. Olha o gelo ali. Tem um monte de gelão lá na frente lá, hein, mano. Eu vou dar uma olhada ali pra ver se tem gente lá. Será que eu acho gente ainda? Será que ainda tem gente aí, mano? Então, cara. Eu fiz uma coisa que muitos de vocês gostaram no Free Fire. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas se sentiram injustiçadas. Falaram. Cerol, tô com raiva de você. Por que você tá com raiva? Porque esse carro tá subindo. Quê? Tem dor no carro. Ah, não, mano. Ah, não. Os caras meteu os duos, mano. Duos no solo. Já tomou um já, o Souza. Miserável. Vai lá, faz amizade contra mim aí pra você ver se não toma capa. Morre logo. Nem clica. Que é pra já ficar como? Nervoso. Estourar o carro dele. Ih, deu mole. Morreu. Gelen pra cima, que tem um corno em cima. Opa, tem corno embaixo? Olha o corno embaixo. Ai! Não! 9 kills, 13 vivos. Não me cerca não, hein? Mano, o cara tá me juntando, mano. Primeiro eu dropou dois no mesmo carro. E agora, essa miséria aqui. Então, deixa eu continuar aqui no sufoco. Enquanto eu falo pra vocês aqui, mano. Algumas pessoas ficaram com raiva de mim, tá ligado? Quer um tiro pra alta aqui? Fazer aquela nossa estratégia do matador. Matador morreu. Aquela estratégia que a gente pega e finge estar atirando pra um lado. Mano, eu não vou perdoar esse cara. Ele me atirou de cima. A regra é clara. Me atirou, não tem amizade. Então, esse cara tá morto. Tá morto já. Eu consegui matar todo mundo. Agora ele tá batendo panela porque ele sabe que sou eu. Ele sabe que é o Serolzinho Capudo. Ó, aí o Capudo aí. Luiz, a regra é clara, mano. Atirou em mim. Cabou qualquer uma amizade que poderia ter no jogo. Pulecada, a meta são 300 mil likes nesse vídeo, por favor, cara. Se não for te atrapalhar, clica no likezão pra gente aí. Pra eu tá podendo hypar o vídeo, tá ligado? O meu trabalho, mano. Eu fico felizão que eu faço um vídeo de qual é que vocês gostam. Então, se vocês puderem deixar o likezão pra mim, bater a meta sempre de 300 mil likes, ó. Já bagaça. E, mano, essa roupa de presidiário aí é por causa de um problema que eu tive aí, mano. Que muitos de vocês se sentiram injustiçados, tá ligado? Então, a partir... Ó o cara ali, ó, 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 ó. Mano, isso funciona com todo mundo, mano. Você atira pra um lado que o cara não tá e você atira nele de volta. Todo mundo cai nisso, cara. Eu uso esse tempo todo. Eu vou usar sempre. Eu já ensinei pra vocês esse macete. E, mano, usa que dá certo. E aí, eu vou no próximo vídeo. Acho que vai ser no próximo já. Já fica ligado. Daqui a dois dias, mano. Eu tô postando vídeo mais ou menos dois em dois dias. Então, no próximo vídeo, você vem aqui ver no canal. Que vai acontecer uma coisa comigo. Que muitos de vocês não esperam e não fazem ideia, mano. E vai dar uma... Uma... Uma reviravolta. Você vai falar assim, caraca, Serol realmente falou e cumpriu, mano. Falou e cumpriu. Vou fazer esse mistério, essa expectativa aí. Mas eu prometo que vai surpreender vocês. Qualquer um, mano. Qualquer um. Todo mundo que ver vai ficar tipo assim, caraca, mentira, mano. Alguns vão gostar, outros vão ficar com raiva. Outros vão ficar triste. Outros vão rir pra caramba. Vai... E o importante aqui é que a gente tá sempre, mano. Trazendo entretenimento pra vocês e agradando. E vai ser até uma motivação. Já vou avisar, já vou dar spoiler. Vai ser uma motivação pra quem tá começando a jogar Free Fire agora. Se você sabe o que é, você comenta aí pra gente ver, mano. Comenta aí. Serol, din, 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 din. Não vou falar o que que é, não. Se eu falo, se eu comento essa frase, você vai entender o que que é. Mas vambora, mano. Tamo com 12 kills, 6 kills. Essa partida aqui tá coisa linda. Ó, 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 ó. Você não tem pai, não é Kathleen? Você não tem mãe, não é Kathleen? Me atirar assim nas costas. O famoso é a costinha aí, mano. E sobre a Liga Brasileira de Free Fire, mano. Esse vídeo aqui, o principal objetivo dele é avisar você, mano. Pra ficar ligado. Porque são oportunidades aí que talvez sejam únicas na nossa vida. O grupo da Série C do Free Fire não tá montado ainda. Então, por não estar montado, são vocês que vão montar. Ah, mas tem 500 milhões de time, dane-se, mano. Isso aí é mais um motivo pra voltar as guilds. Tem gente lá em cima de Factory, eu acho. Mais um motivo pra você voltar com sua guilda aí. Voltar com seu time, montar o seu squad nervoso. Aquele squad, mano, que dá bala. Sabe aquele squad de leão, dá bala? Esse é o motivo pra você montar um squad agora. Pra você se dedicar no jogo, mano. Você treinar e se tornar bom pra jogar. Pra quê? Pra você até me conhecer, mano. Porque vocês que jogam as ligas, eu sempre tô lá, mano. Eu sempre vou tá. A galera sempre me convida. Então, eu tô indo lá, você vai tirar uma foto comigo, trocar uma ideia. Quiser pedir uma ajuda, pedir uma dica. E te divulga, tira foto contigo, te marca no Instagram. Arroba Cero Alzeira, por sinal. Se você não me seguiu ainda, me segue no Instagram. Que tá morromo a 13 milhões. Vai sair a skin da incubadora nova. Pra quem ainda não viu, vai sair a skin da incubadora no meu Instagram. Que eu vou postar pra vocês de graça, pra vocês ganharem também. E além disso também, meu parceiro. Tá rolando um sorteio. Sorteio não, sorteio da cadeira eu já fiz. Tá rolando agora uma... Olha o cara na esquerda ali. Tá rolando uma campanha contra a Dengue, tá ligado? Você faz uma campanha lá. Oi! Já tomou? Valeu. É, nós que tá. Você faz uma publicação no seu Instagram lá. Me marcando. Arroba Cero Alzeira. Que eu vou tá dando... Dando código de game, mano. Pras pessoas lá que me marcarem, beleza? Não pra todos que é difícil. Mas muita gente ganha, mano. Não sei quantos, mas muita gente. Eu tô aqui com uns 500 código de game pra dar pra vocês. Então, vai lá no meu Instagram. Ah, mas é muito difícil, mano. Só consegue quem tenta. Tá ligado? Eita, já tá passando ali. Errei, é puxada. Ó, o capa não saiu não, hein. O capa não encaixou não, né? Nem agora. Se ele parar pra tirar, ele tinha tomado. Mas ele não parou. Vambora. Bagassar, 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 bagassar. E se você tá gostando desse vídeo, mano. Você gosta desse meu perfil de vídeo solinho. Trocando ideia. Falando sobre tudo aí. Tomou 99. Morreu. Valeu, JC. Val alguma coisa. Não deu tempo de ler. Mas tamo junto, moleque. Obrigado pelo kill aí. 15 kills. E dois, três vivos ainda. Dô, né? Comigo três. Eee, meu parceiro. Ó, você gosta desse perfil de vídeo meu, mano. Trocando ideia. Falando pra caramba. Que vocês curtem que eu fale mesmo. Minha live é sempre assim. Deixa o like, mano. Compartilha. Dá uma moralzinha. Comenta aí também pra eu saber sua opinião. Comenta o que você achou do vídeo, tá ligado? Porque eu leio, eu dou coração. Vocês sabem que eu interajo bastante. Como vocês já são antigos aqui. Tem gente que tá comigo desde que eu criei esse canal, mano. É incrível. O cara matou o meu menino lá. Tô com raiva dele. Porque eu queria fazer 17 kills. Mas vou poder fazer só 16 se eu matar esse aqui. Ó, ó, ó. Luteando. Aí, mina. Minha. Ah, não miou muito não. Tava blindado, né? Valeu, D. Caju. Mano, ó. A Frozen. Menina era a Frozen, filho. Grosinha. Gelão. Meu parceiro, curtiu esse vídeo no bugadão do gelo aí? Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Fortalece. Moralzinha de sempre. Só capa. É nóis, senhor Leão. Tamo junto, meu parceiro. No próximo vídeo. Ou vai ser eu falando sobre a minha conta aí que vai dar um problema. Vai dar um problema aí. Vai dar um problema que vocês vão ficar felizes aí e tristes alguns. E depois eu vou gravar vídeo com a minha mulher, parte 2. É nóis. Beijo, meu Leão. Falou! Tchau, tchau.